Queridos, o que é necessário para servirmos a Deus, esse texto mostra, você conhece a história, Jesus está numa cidade, há dois dias de viagem em Betânia, vem um grupo até ele falando, o teu amigo Lázaro, que você frequenta a casa dele, que você adora comer lá na casa dele, junto com a Marta, com a Maria, as irmãs dele, ele está à beira da morte, ele está muito mal, o sono pode vir para curá-lo e ele não morrer, aqui nós vemos uma crença, qual é a crença? A crença é que Jesus pode impedir a morte, mas Jesus queria mostrar que ele poderia vencer a morte. Ele fica dois dias no lugar ainda, dois dias, durante esses dois dias é o tempo que o Lázaro morre, e aí ele fala para os discípulos, olha, nós vamos lá ver o Lázaro, porque ele está adormecido, eu vou acordá-lo, o pessoal fala assim, você está adormecido, então ele melhorou, Jesus fala assim, não, ele morreu, e o discípulo fala assim, Jesus, por que nós vamos lá, se lá na Judéia tentaram te apedrejar, nós estamos aqui na Galiléia, nós vamos voltar na Judéia, o Senhor vai correr risco de vida, para ir lá para ver alguém que já morreu? Nem os discípulos estão entendendo o que Jesus vai fazer. Ele fala, não, vamos para a Judéia, aí o Tomé vira e fala assim, então vamos com ele, para morrer com ele, olha, deu ruim, nós vamos chegar lá, vamos apedejar ele, vamos apedejar a gente também, nós vamos morrer juntos, vamos para lá. Quando Jesus chega lá, está aquele povo todo lá chorando, era uma família muito querida, aquela manifestação de dor, Marta e Maria falam para Jesus o quê? se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, elas creem que ele poderia curar alguém prestes a morrer, mas não entendiam que ele podia ressuscitar alguém que já tinha morrido, até quem convive com Jesus, às vezes não sabe o potencial de Jesus, até a gente que frequenta igreja, ainda tem dúvida do que Jesus possa fazer, é o caso de Marta e Maria, conviviam com ele, adoraram ouvi-lo, adoravam ter os seus ensinos, mas ainda não sabiam da grandeza e do poder que ele tinha, e quando ele vê aquelas irmãs chorando, ele gostava muito daquela gente, diz a Bíblia que Jesus chorou, deixa eu te falar, como é que está a tua sensibilidade com a dor do próximo? hoje nós oramos aqui para uma irmã que estava desaparecida, já apareceu, glória a Deus ela está bem, glória a Jesus, eu estava bem preocupado com ela, bem triste que eu estava, hoje de manhã falei, falei com delegados policiais da nossa igreja para ajudar, mas graças a Deus ela já chegou, como é que está a sua sensibilidade com a dor alheia? o que o outro sofre tem a ver contigo? meus amados, o que é necessário para nós servirmos e o que é necessário para nos realizarmos servindo a Deus? Jesus chega para aquela situação toda, vê uma tumba, uma pedra na porta daquela caverna, falam assim, tirem a pedra, eles tiram a pedra, mas no princípio, se tem que ressuscitar alguma coisa na tua vida, tira a tua pedra, tem muita gente aqui que está reclamando que 2018 não foi o ano da sua vida, mas tem uma pedra que você está carregando desde 2016, tem uma pedra que você está carregando desde 2010, às vezes é um pecado, às vezes é um mau hábito, às vezes é uma influência, é uma pessoa que te afasta da tua mulher, se te afasta da tua mulher não é do bem, e você carrega essa pedra, essa pedra dentro da sua mala de papelão, na chuva, vai arrebentar a tua vida, vai arrebentar a tua mala, Jesus chega, tirai a pedra, aí Jesus faz uma coisa muito linda, ele fala para o pai, pai eu queria te agradecer, porque o senhor sempre me ouve, e eu sei que o senhor me ouve, e eu estou falando bem alto, que é para eles saberem quem é que faz esse negócio todo aqui, e aí Jesus dá um brado, Lázaro vem para fora, os estudiosos dizem que Jesus teve que falar Lázaro, e se Jesus dissesse assim, vem para fora, todos os mortos, todos os tempos sairiam das tumbas, tamanha a glória e o poder do senhor Jesus, posso ouvir uma salva de palmas para o senhor? Ele é o Cristo do poder, ele tem autoridade sobre o sim e o não, o entrar e o sair de cada um de nós, e de cada projeto da nossa vida, e de cada circunstância da nossa vida, o que nos falta às vezes é fé, para agir como se aquilo que pedimos já tivesse acontecido, para viver como se a vitória já tivesse acontecido, meus irmãos, em alguns problemas da minha vida, eu tenho que agir dessa maneira, porque são aqui 10.500 pessoas, nesse ministério, que houve uma orientação de Deus através da minha vida, e se eu não tiver com a minha fé tinindo aqui, que influência eu serei? Ah pastor, também na sua vida tudo, não, na minha vida tudo bem não, meu filho, todo mundo tem problema para caramba, todo mundo cheio de dificuldade, só que eu estou agindo pela fé que eu tenho, de que o meu Deus, que me levantou, não vai me deixar cair, é assim que você tem que agir, você tem que continuar seu ministério, o seu serviço, pela sua fé, que se olhar para as circunstâncias, você se abate, tá? Se olhar para o teu momento, você se frustra, se olhar para a sua perda, você chora, se olhar para a situação que te geraram, você tem depressão, quatro pastores se mataram, nos últimos meses no Brasil, mas pastor, como é que foi isso? Tiveram problema na vida, entraram em depressão, essa depressão é o seguinte, você vai viver e quer morrer, tem doença que o cara vai morrer, mas ele quer viver, sim ou não? A depressão, você vai viver e quer morrer. Doença desse século, por quê? Porque a gente não se contenta com mais nada, por quê? Porque a gente tem que atender todo mundo, por quê? Porque a gente fica conectado o tempo inteiro, WhatsApp, Facebook, celular e trabalho e meta e tem que fazer um curso e a gente não para nem para ser gente. E a gente vai acumulando frustrações, frustrações e perde as coisas mais importantes, comunhão com Deus e comunhão com a família e amigos. Amigos, por que que segunda-feira de manhã cedo, que é o dia da minha folga, eu acordo cedinho e vou jogar uma bola? Sabe por quê? Porque lá eu não sou pastor, lá eu sou peladeiro. E um baita peladeiro, um gênio da pelada. Lá eu estou me divertindo, lá eu dou um lençol em carne, é pô, não entra de primeira não, é opa, é, que gol, é, lá eu viro menino, lá eu me divirto. A gente precisa disso. A gente precisa sair do pedestal da formalidade, do pedestal das obrigações e ser gente, brincar, rir, contar história, contar piada, encarnar, empurrar um o outro, cutucar, abraçar, sair de casa, fazer um negócio diferente, eu estou duro, leva comida. Hoje eu falei aqui no TL, antigo Tadeu, agora TL, eu falei no TL aqui hoje, ah, meu irmão, sai com a família, aproveita esse verãozão, ah, está sem dinheiro, leva o farnelzinho, leva. Ah, pastor, eu me chamo de farofeiro, chama de farofeiro, você fala para ele, vai se ferrar, rapaz, vai se danar, rapaz. Farofa é minha, não vou dar não. Fica com o olho gordo na minha farofa, não, vou comer sozinho. Meu franco, farofa, ei, você tem que dar conta a ninguém, faz a farofa, leva o seu sanduíche, leva uma frutinha, leva uma banana, leva lá, mas se você levar uma rabanada, vai ficar todo mundo assim. Tem mais aí? Nada melhor com a farofa, a maior saudade que eu tenho é quando eu ia para a Vitória, porque nossas férias lá em casa, sempre era assim uma variedade, ou a gente ia para a Vitória, ou então a gente ia para a Vitória, porque não tinha dinheiro, a gente nunca ficou no hotel, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, nunca ficamos no hotel, a gente sempre ia para a casa de parente, aí ia com as bolsas, pulava da casa de um parente para outro, ia nós quatro no Fusquinha e o couro comendo, eu e minha irmã lá atrás para ver quem se esticava melhor no banco, era assim. E quando a gente ia para a praia, reunia a família, que levava aquele macarrão, já comeu macarrão com farofa? Já comeu? Quem já comeu macarrão com farofa? Levanta a mão, você é feliz, você é feliz, você é feliz, macarrão com farofa, macarrão com farofa é top, meu amigo, esse negócio aí, Masterchef, deixa eu fazer um macarrão com farofa, e Masterchef, não, porque não sei o que lá, com um pouco de pitado e não sei o que lá, tequinhaca, um monte de nome esquisito, bota um macarrão com farofa para você ver só se a galera não cai matando, ainda mais na praia, que dá uma fome danada, gente, era o dia mais feliz da minha vida, o dia da farofa, era macarrão, farofa e frango, meu Deus do céu, dia mais feliz da minha vida, pensa, eu ficava contando o dia de chegar aquilo ali, agora não vai, vamos no restaurante, não é a mesma coisa não, mas não é a mesma coisa mesmo, não é a mesma coisa, eu acho legal ir no restaurante sim, mas eu acho que você tem que fazer uma coisa fora da sua realidade, pega a sua família, vai conhecer uma praia diferente, já foi em Grumaria, já foi, já foi na prainha, já foi em Barra de Guaratiba, já foi em tudo, vai lá, arruma um canto lá na região dos lagos, vai fazer um passeio, vai num parque desse, vai assistir uma apresentação de arte, eu falei aqui no TL hoje, vai com a sua família fazer uma apresentação de arte e tal, e não banca, não banca o alienado, quando você vê uma pintura assim, cheia de risco para lá e para cá, aquelas coisas assim, você fala assim, ó, caramba, todo mundo de volta, vai achar que você é intelectual, entendeu? Aí você fala assim, é, qualquer um faz isso, pronto, é, isso é um Zé Ruela, aí você se queima, não, você tira a onda, você vai lá e fala, nossa, que traço, nossa, que progressão, fala nome bonito, entendeu? Que progressão, olha que avanço, nossa, é um toque, é um toque assim, meio, meio assim, intergaláctico, inventa um termo novo, entendeu? Querido, você precisa investir na sua família, precisa investir um tempo, porque senão, filho, você desaba e você não vai servir ninguém. por isso eu quero responder agora, três coisas, o que é necessário para nos realizar, servindo a Deus, primeiro, para servir a Deus, precisamos estar disponíveis, Jesus estava distante de Betânia, há dois, um a dois dias de viagem, ele terminou o que tinha que fazer ali, mas ele foi até lá, sabe por que muita gente não tem o prazer de servir a Deus? Porque você não está disponível, Deus não pode contar com você, você está muito ocupado, sua agenda é muito forte, você tem muita coisa para fazer, mais importante do que reino de Deus, você tem muita coisa para fazer, mais importante do que Deus, você tem muita coisa para fazer, que é mais importante do que a obra do Senhor, você tem muita coisa para fazer, mais importante do que servir aqueles que Deus quer que você sirva, então você colocou suas prioridades, então você não está disponível, por isso você não sabe qual é a benção da disponibilidade. Aqui na igreja eu tenho pessoas extremamente ocupadas, que servem as pessoas aqui na igreja, que fazem agenda para servir, e eu tenho gente aqui na igreja que não faz tanta coisa, que está sempre ocupado, eu não posso assumir célula, eu não posso discipular ninguém, eu não posso trabalhar porque eu estou muito ocupado, um dia Jesus estava saindo de Jericó, dois cegos pararam Jesus, falavam, Senhor, tem misericórdia de nós, isso está lá em Mateus capítulo 20, de 30 a 32, o texto diz assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes o que vocês querem que eles façam, Jesus parou, se você não parar não vai servir ninguém, tá? Tem gente que quando encontra com a gente, a gente fala assim, e aí, está tudo bem? A pessoa fala assim, pô, não está muito bem não, pô, então vamos marcar, hein, vamos marcar. Já vai se despedindo, já vai para casa, se você quiser ser usado por Deus, você quer servir a Deus, precisa estar disposto a ser interrompido, lembra quando Jesus estava caminhando, a multidão com ele, aí um homem baixinho chamado Zaqueu, não conseguia ver Jesus porque tinha uma multidão, subiu numa árvore, Jesus diz no texto que ele parou diante da árvore, Jesus parou, se você não parar diante de alguém, você não vai servir ninguém, ele parou e falou assim, ô Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa, o Zaqueu quase que cai lá de cima, tomou um susto, o cara chamou ele pelo nome, Jesus chamou ele pelo nome, dá uma olhada nisso, quando Jesus chamou pelo nome, Zaqueu desceu rapidamente, falou, vem Senhor, comprei uma maquininha de Nespresso, eles vão para casa, ele passa um cafezinho, ó gente, o cafezinho no oriente é ruim, é o pó, é água quente com pó misturado, não tem negócio de coar não, e Jesus tomou, e Zaqueu deve ter falado assim, gostou Senhor? Claro, uma benção, uma benção, e ele foi lá, e Jesus anunciou o amor de Deus para Zaqueu, e Zaqueu que era um ladrão, roubava as pessoas, ele era um cobrador de impostos, ladrão, safado, a Lava Jato de Jerusalém o pegou, mas ele agora se arrepende e diz Senhor, para quem eu roubei, eu restituo quatro vezes mais, e metade dos meus bens eu quero dar para os pobres, porque eu encontrei alguma coisa, que dinheiro nenhum compra, a paz de Jesus, quem entendeu? Amém? Quase todos os milagres, todo o ministério de Jesus foram realizados, porque ele permitiu ser interrompido, se você não quer ser interrompido, você não vai viver um grande ministério, de vez em quando algumas crianças me interrompem aqui na igreja, as vezes eu estou andando ali na igreja assim, quando eu olho, tem alguma coisa puxando a calça assim, e eu paro e falo, oi, o que você quer falar? E eu escuto coisas que só vai ouvir quem se permite ser interrompido, coisas maravilhosas, frases que me animam, frases que me motivam, as vezes em dias difíceis para mim, as vezes em dias complicados para mim, e vem uma criança e fala assim, o Senhor é Jesus? Falei, não, estou longe demais, pensa no cara que está longe, mas vê que ela associa o que é pregado aqui, com a figura de Jesus, olha o quanto essa criança, essa menininha, esse menininho, que está sentado no banco, está recebendo a mensagem, a gente nem sabe, é emocionante demais, ser instrumento de Deus na vida de uma criança, uma menina, aqui da igreja, o papai dela faleceu, e o papai dela não podia mais fazer comidinha com ela, brincar de comidinha, me mandaram um vídeo, ela botou uma foto minha do outro lado, e fez comidinha comigo, quer mais, pastor Josué? Não tem prazer maior do que servir a Deus, larga de ser trouxa, de confiar que o mundo vai saciar, a tua sede interior, não vai, seja vencedor no mundo, ganhe dinheiro, vai em frente, empreenda, não é pecado não, coma bem, não tem pecado não, pode comprar uma roupa legalzinha, um sapato bonito, pode, não tem pecado, mas ei, realização é serviço, realização é serviço, não confunda as coisas, não bote seu coração no lugar errado, porque não vai ter seguro para o teu coração, aqui está o lema de John Wesley, faça todo o bem que puder, com todos os meios, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder, John Wesley, isso é encontrar-se com o propósito de Deus, isso é entender a grandeza da vida, mas nós temos alguns impedimentos a isso, primeiro impedimento, egocentrismo, Filipenses 2.4 diz, esqueçam de ser o suficiente para ajudar o próximo, o inimigo número um da compaixão, são as ocupações, nós vivemos para a gente mesmo, a verdade é que é uma placa pendurada na porta do nosso coração, onde está escrito, não perturbe, não perturbe, eu tenho um projeto, eu tenho um alvo meu, eu já tive a oportunidade de pedir, favores a pessoas, você pode me ajudar aqui e me surpreender, pessoas que falam, pastor claro, aqui, com uma vontade de trabalhar, uma vontade de servir, uma vontade que me contagiou, pessoas que amam ser disponíveis para algo de Deus, ainda que vão perder um tempo, ainda que vão comer mais tarde, ainda que vão ficar por último, o segundo problema que nós temos, o segundo impedimento a gente estar disponível, é o perfeccionismo, tem gente que quer fazer tudo tão perfeito, que não faz nada, Eclesiastes 11.4, se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada, servos verdadeiros, servos semelhantes a Cristo, fazem o melhor que podem, com o que tem, para Jesus Cristo, hoje, não espero, eu tenho um lema nessa igreja, e o lema é, faça o melhor possível, essa história de fazer o melhor, quando tudo estiver preparado, quando tudo estiver equipado, tem gente que está planejando tanto, que nunca executa, faça o melhor possível, mas faça, mas faça, nós temos mais de mil células, abençoando 10.500 pessoas, somente porque alguém imperfeito, que fala assim, eu não sou perfeito não, mas vou liderar uma célula, vou cuidar de gente, gente perfeita, gente que não sabe tudo, você acha que eu sei tudo da Bíblia? Meu Deus, quando eu vou pregar, o texto que eu vou pregar, eu sei dele, agora, tem um monte de perguntas aí, qual era o nome da, da mãe da mula de Balaão? Não sei, não sei, e não importa também, queridos, terceiro impedimento da gente, sabe qual é? Esse é triste, muitos de nós não estamos disponíveis, por causa do materialismo, é materialismo, nós temos um discurso bonitinho, não, dinheiro não me pega, não pega? Não precisa pegar mesmo, que já pegou? Lucas 16,13, Jesus diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro, você tem que decidir, se querem ser ricos, ou se querem ser abençoados, o que você quer? Pastor, mas eu posso ser rico e abençoado? Pode, mas você escolheu ser abençoado, a riqueza, foi uma decisão de Deus, em função, do coração que você tem, e da capacidade que você tem, de servir aos outros, com a riqueza, aí, meu querido, você é abençoado e rico, mas tem gente que escolheu, ser rico, você não vai levar a sua riqueza para o céu, mas vai levar o seu caráter, você não vai levar a sua riqueza para o céu, mas vai levar as vidas que você serviu, você não vai levar a sua riqueza para o céu, mas você vai levar, o galardão eterno, como retribuição daquilo que você fez, em nome do Senhor, mas em segundo lugar, para você servir, a Deus, você precisa ter gratidão a Deus, de verdade, gratidão a Deus, de verdade, olha o que diz o texto, no versículo 41 e 42, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste, para servir como Jesus, precisamos servir com gratidão, pelo que Ele já fez por nós, e porque estamos tendo uma oportunidade de servi-lo, Lázaro tinha morrido, e Jesus foi até lá, algumas pessoas achavam, que era para o funeral, mas Jesus tinha uma ideia diferente em mente, foi lá para servir, foi lá para ressuscitar Lázaro, Ele já tinha em mente, Senhor, o Senhor sempre me ouve, me ouve agora, que eu vou lá ressuscitar o Lázaro, eu vou surpreender todo mundo, com o Teu poder, e eu vou ver o meu amigo, sair do cheiro ruim, sair da condição de morte, para uma condição de vida, imagina a emoção de Jesus, quando Lázaro sai, todo atado, as mãos atadas, os pés atados, que nem uma múmia, e ele sai dali de dentro, andando, e Jesus fala, Lázaro, vamos comer uma pizza mais tarde? Lázaro, vamos fazer um lanche mais tarde? Maria, pode fazer aquela lasanha, que Lázaro gosta? Vamos estar juntos, que coisa maravilhosa, mas Jesus, antes teve gratidão a Deus, sabe por que muitos de nós não servimos? Porque nós achamos que Deus ainda tem que nos servir, não temos gratidão pelo que Ele já nos deu, não somos realizados com o que Ele já fez em nós, estamos esperando alguma coisa a mais, para depois a gente analisar, se nós vamos servir aos outros em nome dEle, muitos de nós não estamos servindo, porque achamos que Deus ainda está em débito conosco, Deus ainda está devendo a nós alguma coisa, e enquanto Ele não pagar a dívida dEle comigo, não espere Ele que eu farei o meu melhor pelos outros, é assim que muitos de nós pensamos, mas não temos coragem de falar, Ele já te fez tanta coisa boa, se você entregou a sua vida a Jesus, você já está salvo, Ele já te deu a salvação eterna, o que mais você queria? o que ia entrar agora é lucro, qual a diferença de 5x0 para 10x0? Já era goleada, mais 5 gols não muda em nada, é só para humilhar o outro mesmo, porque você já ganhou e ganhou com folga, Jesus era grato pelo Pai ouvir suas petições, e pedir-lhe servir ao reino de Deus, o apóstolo Paulo também demonstra gratidão, ele vai dizer em Atos 20 e 24, dou graças a Jesus Cristo, porque confiou em mim, Ele me deu esse trabalho para servi-Lo, mas em nada tenho a minha vida, por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria, a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, Paulo está dizendo, minha maior alegria é servir, minha maior alegria, é pregar, é anunciar, é motivar pessoas, mas não, muitos de nós estamos dizendo, ah o pastor Josué não me deu atenção, ah o meu livro de célula, não me ligou, ah o meu supervisor, não me visitou, você só lembra do que não veio, você esquece do que veio, você só lembra do que não chegou, você ignora o que Deus já te deu, e aí você se torna ingrato, e gente ingrata não serve, gente ingrata critica, gente ingrata não ajuda, gente ingrata atrapalha, gente ingrata, não abençoa, gente ingrata julga os outros, gente ingrata fica vaidosa, porque faz alguma coisa muito bem, esquece de valorizar o que os outros também fazem melhor do que ele, ingratidão, querido, se você quer servir a Deus, de verdade, tenha gratidão no coração, salmo 100 versículo 2, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria, ah pastor, é muito difícil trabalhar para Deus, olha aqui ó, se a vida cristã é muito difícil, é muito dolorida, eu até hoje não aprendi o que é a vida cristã, porque para mim a vida cristã é uma benção, é uma alegria, servir, todo homem tem prazer em trabalhar, um homem que não tem prazer em trabalhar, ele não é homem ainda, e trabalhar para Deus ainda, ver gente mudando, ver gente transformada, é uma honra isso, é uma alegria, ah tem dificuldade, tem dificuldade, mas é muito inferior, eu sirvo a Deus com alegria, eu me encanto de servir a Deus, e você? Mas há impedimentos a isso, o primeiro impedimento é a comparação e a crítica, quando você se compara com os outros, quando você os critica, isso faz uma barreira que se coloca no caminho, impedindo que você seja grato, você fala, fulano tem um carro, eu não tenho, fulano tem uma casa, eu não tenho, fulano passou, bateu palma, para mim não bateu, fulano foi chamado para pizza, eu não fui, aí pronto, aí você se compara, aí você fica chateadinho, mimimi, aí pronto, aí o diabo fala, é isso aí, é isso aí, olha, o líder não gosta de você, essa igreja não te ama, não, e você está ouvindo o diabo pensando, que é, o bom senso, aí você não serve, porque você fica magoado, uma mulher fazia seu trabalho na igreja, com dedicação, até que um dia alguém, fez um elogio ao trabalho de outra pessoa, ela virou para o pastor, falou assim, nunca mais eu trabalho aqui, por quê? Ah, porque eu faço tanta coisa, a fulano só faz aquilo, elogiaram ela, o senhor elogiou ela, aí o pastor virou e falou assim, ô meu irmão, me perdoe, eu não sabia o que você fazia para mim, eu não sabia, me perdoe, devia ter te agradecido, segundo impedimento, são as motivações erradas, Mateus 6,1, Jesus diz, quando vocês praticarem boas obras, tentem não fazê-las em público, se as fizerem assim, não receberão recompensa de seu pai, que está nos céus, tem gente que quando vai fazer alguma coisa, toca o sofá, ei, olhe para mim, olhe a minha humildade, olhe como eu faço as coisas, por amor, vocês não vieram ainda, podem vir, eu sou humilde, motivações erradas, fazem para os outros aplaudirem, não fazem para agradar o coração de Deus, pastor, por que muita gente tão abençoada, começa um ministério e termina mal, ah, porque a vaidade toma seus corações, e as motivações mudam, se as motivações mudarem, a pessoa mais capaz, com o maior chamado, joga fora tudo que Deus lhe fez, e tudo que Deus lhe deu, nós temos que ser, uma igreja de gente, que limpa o chão, que recebe na recepção com sorriso, de gente que está lá no, no restaurante da igreja, e ajuda a limpar, e que cumprimenta todo mundo, de gente que está passando pela rua, vindo para cá, desceu no BRT, ou, ou, veio de carro, se encontrar alguém na rua, convida, não vai na igreja hoje não, vem comigo, de gente que chama seus vizinhos, com alegria, de gente que se, se envolve, com o reino de Deus, mas em terceiro e último lugar, para terminar, se você quer servir a Deus, se tem realização, saiba que para servir a Deus, precisamos querer, ser pessoas fiéis a Deus, no versículo 8, nós vemos algo muito interessante, diz assim o versículo 8, estes disseram, mestre, há pouco os judeus, tentaram apedrejar-te, a si mesmo, vais voltar para lá, Jesus tinha sido, quase apedrejado da Judéia, ele agora, volta para a Judéia, com risco de vida, para ressuscitar um amigo, querido, se você não tiver, fidelidade a Deus, independente das ameaças, das lutas da vida, você nunca vai ser realizado, no serviço do Senhor, quando as pessoas vieram a Jesus, falando de Lázaro, ele poderia dizer, vou orar aqui mesmo, e mandar alguém ir lá, pois ele tinha uma grande desculpa, de não viajar para a Judéia, lá ele acabaram, de passar por ameaças, mas Jesus foi fiel, ao que Deus colocou em suas mãos, se Lázaro está lá, e está precisando, é para lá que eu vou, e o Senhor, vai me usar, e o Senhor, e o Senhor vai me proteger, ah queridos, 1 Coríntios 4,2 diz, o que se requer, desses encarregados, é que sejam, fiéis, eu quero terminar essa mensagem, te falando uma coisa, o Elvis Presley, ele começou a vida dele, se tornou famoso, rico, sempre com o sentimento, de que faltava alguma coisa, um dia, ele gravou, um LP, gospel, com o título, He Touched Me, ele me tocou, você sabia que o Elvis, nunca tinha ganhado um Grammy, pois foi com esse, LP, oferecido para Deus, que ele ganhou vários Grammys, e teve a maior vendagem, da sua história musical, quando a gente está dentro do propósito de Deus, Deus faz além, do que tudo que a gente faz, fora do propósito dele, quando a gente está dentro do propósito de Deus, a gente toca muito mais gente, do que a gente toca, quando a gente faz, pela nossa própria força, o Elvis, mesmo tendo sido usado por Deus, naquele CD, naquele LP, ainda assim, ele não entendeu, que Deus queria, uma quebra, uma ruptura, para que ele fosse um instrumento, muito mais poderoso, nas mãos do Senhor, infelizmente, aos 42 anos, ele perdeu a vida, nós estamos querendo, nós estamos querendo para o Nordeste, e nós precisamos de levar a gente para lá, nós precisamos de líderes da igreja, pastores e pastoras, que queiram investir sua vida, ganhando homem sertanejo, no início do ano, nós vamos fazer um projeto, junto com o Juliano Som, e nós vamos fazer o projeto, e no meio do ano, a gente vem para um novo projeto, com o Juliano, para deixar uma igreja plantada, no sertão do Piauí, será que o pastor, dessa igreja está aqui, será que o casal, que vai revolucionar, o sertão do Piauí está aqui, será que a pessoa fala assim, eu abro mão por amor, eu abro mão da Barra, eu abro mão do Jacarepaguá, eu abro mão do Meia, eu abro mão de Caxias, eu abro mão, eu abro mão, eu estou sentindo meu coração, chamado para o sertão, eu estou sentindo meu coração, um chamado para missões, será que está aqui, será que você vai ser alguém, que vai unir, os plantadores de macaxeiro lá, e vai mostrar para eles, que Jesus os ama, será que você vai cantar com eles, uma música nordestina, uma música retada, que fala do amor de Jesus, como hoje, o grupo Aluminá cantou aqui, será que você vai pegar a cultura deles, e inserir Jesus, mostrar o Jesus sertanejo, para eles, curva a sua cabeça, um beijo, um beijoWesten, um beijo primeiro, um beijo inferior, Legenda Adriana Zanotto